O primeiro de dois computadores usados para operar um scanner de tambor, um Dell 386SX. A carcaça dele está aqui, está aqui ele abertinho. E agora vejam vocês, ele liga! Só tem um mega de memória, sendo que 384K são configurados como memória expandida, AMS não dá para... Tecladinho PS2 não é o que veio. Setup. System333S-L 140K, 33 MHz, máquina aberta, tem um slot para um 387SX. Me pergunto se vale a pena achar um desses, uma mísera memória no slot. Vou dar um close aqui nela. Depois vou querer botar mais memória nesse bicho. Duas placas muito estranhas, que eu vou dar um detalhe nelas daqui a pouco, vou emendar com outro vídeo, vou retirar as placas aí. Dá para... Dá para olhar para esta daqui. O fabricante... National Instruments. Não faço a menor ideia do que faz. Nenhuma. Isso aí. A luz de drive acende quando ele liga. E a melhor coisa, eu deixei fora da tomada por 15 segundos e ele mantém a data na BIOS. Olha só o que ele está usando de bateria. Três pilhas A-A-A gambiarradas com fita isolante. E está funcionando, está retendo a configuração. Quer dizer, pelo menos por 15 segundos. Pode ter ficado só um capacitor. Vou deixar desligado fora da tomada de hoje para amanhã para ver se realmente ele mantém. Tem bastante ferrugem nas partes internas do gabinete. Eu aceito sugestões de como tratar isso. De que... Que eu não queria deixar as coisas desse jeito do lado de dentro. Apesar de estar tudo funcionando. Ok. Quanto às placas que estavam nos dois slots ISA lá, essa máquina só tem três slots ISA e mais nada. A placa de baixo que estava oculta tem esses dois chipões da Sylinx. XC3020. Esse daqui... Eles parecem idênticos. São idênticos. Os dois números. São idênticos. São idênticos. São idênticos. Fora os... Os dois numerozinhos na parte de baixo. Sim. Parece bem... Quase igual. Foca. Foca desgraça. Por trás... Esse conector aqui parece que... Que liga um cabo flat. Esta placa é da... Da fabricante dos... Dos... Do scanner. Da Optronics. Por trás. Nada escrito que dê pistas. Enquflower. Ha.. Vamos ver outra. Ah... O computador funciona... Bonitinho. Sem... As placas... a coberta de se esperar a os contatos aqui estão meios sujinhos é uma situação meio calamitosa embora os componentes para com vocês viram parece que estão bons e a outra placa é o contrário daquela da Optronix está com os chips limpinhos o fabricante é National Instruments tem este chip aqui que eu vou tentar dar um close nele é isso aí tem configuração de deep switches que que só Deus sabe para que que são esses aqui não é só Deus que sabe não são IRC DMA ele está configurado para IRC 10 não para IRC 11 e para DMA 6 e por trás cara de protótipo isso ok se alguém conhecer isso aqui aceito informações Ah eu falei cedo demais sobre ele estar mantendo o e a data é hora esta hora que que você está vendo aqui ela é vários minutos é atrasada em relação ao horário atual então opa o motor para seis da manhã e assim do nada agora que manteve a data assim só de curiosidade eu vou eu vou deixar desligada até amanhã de manhã para ver com que com que da tela vai estar depois de estar fora da tomada várias horas vamos e vamos fazer o tempo passar mais rápido e 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 voltou por início realmente eu preciso muito simples só se eu comprar três pilhas aí e 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 É muito gambiarra mesmo. Bom, é uma coisa simples que eu preciso fazer e depois eu vejo as limpezas que serão necessárias. Isso aí.